Olá meus amados, hoje é dia 26 de setembro e é com alegria que nós estamos reunidos aqui neste canal para a partilha do Santo Evangelho. Hoje é segunda-feira da 26ª semana do Tempo Comum. Já vou te pedir dois favores, deixe seu like aqui nesse vídeo para que esse vídeo seja recomendado pelo YouTube e também se você ainda não é inscrito, inscreva-se aqui neste canal para que nós possamos estar todos os dias aqui partilhando juntos a palavra do Senhor. Iniciemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 9, os versículos do 46 ao 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes, Quem recebe esta criança em meu nome estará recebendo a mim, e quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, este é o maior. João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe, não o proibais, pois quem não está contra vós, está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. São dois episódios que a gente vê hoje aqui neste Evangelho. Primeiro, os discípulos afastando as criancinhas. Aliás, afastando não. Os discípulos querendo saber quem era o maior. Por isso que Jesus fala das criancinhas. Quem é o maior? Ah, eu sou o maior porque eu sou o mais importante. Não, eu porque Jesus deixa comigo tal função. Eu sou isso, eu sou aquilo. Então, existia essa disputa. E isso é natural de todos nós, seres humanos. Se juntar ali três pessoas num grupinho, um já vai querer ser o líder. O outro já vai falar assim, não, mas peraí, eu também sou importante. Então, é assim, né? A gente vive numa sociedade que tem líderes, que tem pessoas mais importantes. Então, a gente acha que no reino de Deus vai ser assim também. E Jesus diz, no meu reino é diferente. Não é como nesse mundo. Nesse mundo, as pessoas mais importantes são quem tem um cargo, quem tem um título, quem tem não sei quantos mil seguidores, quem é famoso, quem é rico. No mundo é assim. E existe uma disputa para querer ser mais importante do que o outro. Mas no reino de Jesus, os mais importantes são como as criancinhas. Então, ele pegou uma criança, uma criança que era alguém ali que não era ninguém, que era desconsiderada, desprezada mesmo, não tinha valor. Ele olha para aquela criança e fala, o maior do meu reino é como essa criança, né? Quem receber essa criança em meu nome está recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, este é o maior. Então, você quer ser grande no meu reino? Não seja o mais importante, o mais influente, o mais rico, o que manda a mais, nada disso. Seja humilde, seja simples, seja puro como essa criança. Este é o maior no reino dos céus. E depois ele fala, né? Alguém vai lá e fala assim, tem alguém expulsando demônios em seu nome, mas a gente proibiu, porque ele não anda com a gente, nem é seu discípulo. E aí ele fala, não proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Se ele estava expulsando demônios em nome de Jesus e fazendo o bem, mesmo que ele não fosse um discípulo, ele estava ao favor. Então, que nós possamos também perceber, muitas pessoas que às vezes não estão conosco lá na igreja, né? Mas estão fazendo algo de bom, fazendo o bem em nome de Jesus. Também são a nosso favor e a favor de Jesus Cristo. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.